Essa notícia deixou muita gente triste esse fim de semana e claro, muita gente cheia de orações torcendo pra que no final dê tudo certo. O cantor Anderson Leonardo, famoso pelo grupo Molejo, sucesso no início dos anos 2000, pois é, ele foi diagnosticado com câncer. O comunicado foi publicado na noite dessa última quinta-feira 13 nas redes sociais da banda. Segundo esse comunicado, o cantor, depois de uma bateria de exames, foi diagnosticado com esse câncer inicial. Não foi dado muitos detalhes, mas muita gente tá torcendo pra que dê tudo certo, pra que ele consiga se recuperar logo, rápido e claro, leve muita alegria com sua música para todo o Brasil. Aproveita e manda sua mensagem, bloco social. Tchau, tchau. Tchau, tchau.